Uma das coisas que sempre me deixou meio que revoltado foi a história do Paulo Roberto Falcão como cidadão de Porto Alegre. Hoje me parece que já é cidadão de Porto Alegre. E Paulo Roberto Falcão uma vez indicaram o nome do Falcão e parece que alguém reprovou e tem que ser, tinha que ser na época, unanimidade. Paulo Roberto Falcão sempre foi unanimidade em Porto Alegre, entre gremistas e colorados e nunca pediu para ser cidadão de Porto Alegre. Eu sou cidadão de Porto Alegre, título que muito me orgulho. Vereador Haroldo de Souza na época me concedeu e foi aprovado por unanimidade o meu nome pelos vereadores. Agora, o Luiz Silibus Colari tem o seu nome rejeitado na calçada da fama porque tem uma tal de regra que o cara não pode estar ainda em atividade. É o medo do Filipão treinar o Internacional. Coitado do Filipão. Vai fazer 72 anos, ou 73, sei lá, e aí não tem o nome na calçada da fama porque alguns abestalhados acham que tem que cumprir isso. Quando se quer rasgar o estatuto, se rasga. Há bem pouco tempo o presidente Romildo não podia ficar oito anos no poder e ficou. Mudaram o estatuto, mudaram alguma regrinha. Agora, o Luiz Silibus Colari, que ganhou mais títulos proporcionalmente no tempo de serviço do que todos os técnicos do Grêmio. O Renato tem mais títulos em quantidade, mas não tem em qualidade e tem três vezes treinando o Grêmio. Só agora deu quatro anos e sete meses. Só nessa última passagem tem mais tempo do que o Filipão. Então, na proporcionalidade, o Filipão é o cara que mais ganhou no Grêmio. E nunca pediu para que analisassem o seu nome para a calçada da fama. E aí vão rejeitar? Como assim? Vão rejeitar? Não, senhor. O Filipão tem que ir para a calçada da fama. E é mentira esse negócio que, se estiver em atividade, não pode ir para a calçada da fama. Por um simples motivo. Outros já estão ali, Pingo, Arce, são técnicos também, e estão na calçada da fama. Então, me parece que o que está faltando para alguns é vergonha na cara. E simancol, lá em Lagoa Vermelha se usava muito essa palavra, simancol. Simancol é para quem se manca, é para quem se dá conta do ridículo. É isto. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço.